O livro é uma reflexão, é o produto de uma reflexão longa, e sendo uma reflexão sob um período histórico, que tem a ver fundamentalmente com o liberalismo do século XIX em Portugal, ele dá-nos pistas e desafios de reflexão sobre o que é que nós queremos fazer, o que é que nós estamos, neste momento, digamos, a enfrentar, quer no que diz respeito à crise económica, quer relativamente à crise de valores. Eles passaram de situações muito semelhantes e encontraram um modelo, encontraram algo que as novas ideias vieram a alterar profundamente. Eu sou uma daquelas pessoas que penso que as ideias não são um produto das condições materiais, pelo contrário, são muitas vezes as ideias que andam à frente das condições materiais. E o caso do fontismo é um caso paradigmático, como é que um grupo de intelectuais, a maior parte deles engenheiros, ouvintes do setor do exército, uns da escola médico-cirúrgica, outros do ensino superior da escola politécnica, conseguiram arranjar uma área de convergência em torno de algumas ideias de base, como a ideia de progresso, a ideia de liberdade, e a ideia de, no fundo também, de racionalidade. Portanto, aquele projeto de fontismo representou a primeira tentativa de transformar a sociedade portuguesa em uma sociedade moderna. E é esse processo que eu tento analisar. Não são as consequências, as consequências não me interessaram, já as tinha estudado também em outras obras. Aquilo que me interessa é saber como é que eles construíram a ideia, como é que eles desenvolveram. Portanto, nesse sentido, este livro é um produto, uma coisa que eu costumo designar de surgir a história histórica das ideias, em que se combina a análise sociológica com a investigação histórica e, acima de tudo, depois, análise das ideias e das ideologias. Nós temos sempre uma ideia, que eu diria, negativa do termo ideologia, e eu acho que nós vivemos de ideologias também. Umas têm maior eficácia, outras têm menos, mas nós vivemos disso. Portanto, temos que perceber que a ideologia não é nenhum desvio, não é nenhuma dimensão negativa, mas é um fator estruturante da forma como nós pensamos e como nós agimos. E, portanto, é necessário compreendê-las para, precisamente, compreendermos o que é a própria sociedade portuguesa.